Olá pessoal, sou eu, a professora Débora Rico, do Rico Domingues Concursos. E hoje eu estou aqui na recepção do Rico Domingues para dar uma dica especial para você. Lei 8.112 de 90, que trata do regime jurídico do servidor público federal. Especificamente, vencimento e remuneração. O que é o vencimento? É o seco, é o básico que o servidor recebe pela retribuição do seu cargo. E remuneração? Nos termos da 8.112, é o vencimento, o básico, acrescido das vantagens pecuniárias em caráter permanente. O que não pode ser inferior ao salário mínimo? Pergunta super importante para você, concurseiro. O que não pode ser inferior ao salário mínimo? O vencimento ou a remuneração? O vencimento, que é o básico, ou a remuneração, que é o vencimento acrescido das vantagens em caráter permanente? Ora, a remuneração. Exatamente. Isso foi uma alteração relativamente recente na 8.112 e hoje é súmula vinculante do STF. Então, uma dica super importante para concurso. De acordo com a 8.112 e com o STF, o que é que não pode ser inferior ao salário mínimo? Vencimento ou remuneração? A remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo. Ok? Fiquem com a dica do dia, bons estudos. E hoje, na verdade, eu tenho duas dicas para vocês. A primeira foi a da remuneração. E a segunda é venham aqui no Rico Domingues. Venham nos conhecer. Eu estou aqui na recepção esperando por vocês. Esperando para o seu primeiro grande passo rumo ao sucesso. Aqueles que já são nossos alunos, um grande beijo também. E nos vemos na aula para tirar qualquer dúvida. Bons estudos!